Agora nós vamos numa matéria nacional do jornalismo da Rede TV News. A ideia de construir a refinaria partiu de Hugo Chaves. A Venezuela precisava de infraestrutura para refinar o petróleo do país e vendê-lo na América do Sul, mas não tinha dinheiro para custear a construção sozinha. A Petrobras ficaria com 60% da companhia e a PDVSA, estatal venezuelana de petróleo, com 40%. A refinaria Hebrei Lima é um contencioso que se deve a um viés ideológico torto do governo brasileiro. O acordo de 2005 previa um investimento inicial da PDVSA de pouco mais de 2 bilhões de dólares. Em 2011, a PDVSA ainda não havia pago nada. A presidente Dilma Rousseff cobrou diretamente de Hugo Chaves agilidade no repasse do dinheiro. Pelo contrato, caso o país vizinho não disponibilizasse os recursos, a Petrobras poderia bancar as obras sozinha e depois cobraria a dívida com juros. Mas as penalidades só valeriam depois da assinatura do contrato, que não teria ocorrido. Em outubro do ano passado, o custo da obra já estava em 18 bilhões de dólares, tudo bancado pela Petrobras. A Petrobras já é alvo da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União no caso da compra bilionária da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos. A estatal pagou pelo negócio mais de um bilhão de dólares a uma empresa belga que um ano antes desembolsou 20 vezes menos pela companhia. Os petistas acusam a oposição de fazer investigação política contra a Petrobras. Só que eu acho que o Congresso tem que ter responsabilidade na condução, não pode entrar numa aventura eleitoral. Bem, nessa situação aí da Petrobras, a oposição está tentando apresentar uma CPI lá em Brasília.